Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de off. No vídeo passado paramos por aqui e eu descobri o que eu tenho que fazer. Inclusive vai ser uma pena sair dessa fase, eu achei essa fase muito legal, eu gostei muito da música, daquela parte que toca uns pauzinhos assim, é muito bacana. Eu espero que a música também esteja num volume ok. Esse jogo é relativamente baixo, não acho que vai ter problema, mas bom, eu descobri o que eu tenho que fazer. Eu tenho um item aqui que eu não posso usar ainda, que é o cartão de leão, que permite o acesso à zona 1 e eu estava meio confusa, porque quando a gente entra aqui, a caixa vermelha, né, voltar ao vazio, eu achava que isso seria o menu, mas não. É uma área completamente nova e eu não tinha prestar atenção, mas aqui é a zona 0, eu consigo entrar de volta, se eu quiser. Nossa, que sujo Jesus, deu uma engasgada aqui na garganta. Nossa, logo no começo do vídeo, meu Deus. Tá, enfim, eu não tinha percebido, mas esses pontinhos aqui são áreas que eu vou, tipo, tem zona aqui, ó, zona 2, 3, eu só tinha clicado nesse daqui, ó, quando você passa por cima aparece o quarto, mas eu não tenho a carta. E a zona 1 tá aqui, eu não tinha percebido. Mapa sei lá o que, né? Tem os barulhinhos das pessoas. Enfim, eu não tinha percebido porque eu não tinha passado por cima, mas aqui, ó, a zona 1 é aqui. Depois eu fui dar uma olhadinha e percebi, não, é isso aqui mesmo. Porque eu tava achando meio estranho que realmente tava meio, né, meio vazio. Ai, meu Deus, calma. É, ninguém diria que eu ia começar o vídeo aqui, né, caiu um cabelo no meu olho. Um pedaço do meu cabelo, tá? Enfim, não sei mais de longas, vamos continuar aqui com a zona 1 que eu tenho o cartão. Agora eu posso entrar, agora esses outros aqui eu suponho que eu não posso, né? Você precisa da carta, né? Eu tenho, acho que cada um eu vou, acho que em cada mundo eu vou conseguir uma. Ai, seja o que Deus quiser, não sei se vão me dar muito bem nas batalhas, mas eu vou tentar, né? Hum... É parecido, né? Ah, tem um save point. Ponto de vida. Hum, talvez eu consiga, depois das batalhas, eu possa voltar pra cá. E curar a minha vida. Hum... Neo... Nesley... Sei lá o que é isso. Ah... Nossa, meu filho, está doente. Tá bom, não, de respiração. Ah, o trem 1 é um meio de transporte realmente útil pra se locomover na zona 1. Ah... Dá uma respirada, né? Nossa! Eu posso ir pra ali pra cima? Ah... Por favor, escolha o seu destino. Damien. Ah, vai então pra lá, parecia que fosse outra coisa. Ok, Damien. Então realmente é ao contrário as coisas, eu acho. Ah... O trem 2 não está ativo faz muito tempo. É o 100, realmente é o 100, no caso. Que bonitinho! Ah... Hum... Hum... Ah... Uma visita. Hum... Eu... Hum... Hum... Seja bem-vinda às minas de fumaça. Hum... Posso saber quem você é? É um inspetor? Não, eu sou o Batedor. Eu vim para exterminar os espíritos impuros. Ah... O... Batedor? Ah... O... O... Batedor... Os... Espíritos impuros? Você é algum tipo de... Profeta? Ou... Talvez um homem de crença? É, algo do tipo. Ah... Eu... Quem te enviou? Ninguém. Estou sendo guiado por Cacau. Ah... Eu não a conheço. Ela deve ser um membro do pessoal superior. De qualquer forma, isso é bom. Isso significa que os nossos pedidos foram reconhecidos. Aqui, eu vou explicar a sua tarefa. Ui... Nossa, que bizarro. A mina de carvão. Hum... Você está nas minas de fumaça de Demian, a parte sul da Zona 1. Será que esse jogo vai ter alguma representação de alguma coisa da vida real? Porque isso existe na vida real, né? Existiu, no caso. Não sei se ainda tem do mesmo jeito, mas... Antigamente não era do mesmo jeito que hoje, né? Minas de carvão geralmente usavam mais mandiobra humana. Hoje em dia, talvez, se existir, talvez não tenha muita gente, pessoas mesmo, trabalhando lá, né? Aqui. Aqui, nós enviamos os trabalhadores em túneis profundos para encontrar metal no subsolo, liberando a fumaça que estava presa nas profundezas. É, eu tô vendo que artisticamente o jogo é bem bacana. Graças a uma variedade de ferramentas, somos capazes de colocar um pouco dela em garrafas, que a rainha envia para outras zonas. O resto flui livre, formando o ar que nossos pulmões inalam e exalam. Assim podemos viver. Não que eu ache que seja uma boa ideia você respirar carvão, mas... Eu acho que deve ser mais limpo, talvez, não sei. Como o primeiro dos quatro elementos, é um elemento importante. Porque sem fumaça, as pessoas não teriam nada para respirar. Assim, não é bem o sentido da coisa, mas... Será que é por isso que ele tem essa voz? Mas, tipo, vocês viram que toda vez que ele começa a falar, ele faz... Tipo, ele dá um inalado. Eu acho que ele deve estar passando por um problema de saúde. Eu acho que a gente vai ter que... Acho que esse deve ser o mal, né? Esse deve ser o mal que eu vou combater. Eu vou ter que acabar com esse negócio e... Fazer com que pare de ter fumaça, porque senão eles vão ficar doentes. Ó, tá vendo? Ele dá uma espirada, assim. Os olhos também estão tudo com olheira. Ele tá mal. Aqui estamos. E assim, finalmente, como posso dizer isso, onde estão os impuros? Sim, isso mesmo. Tem muitos fantasmas na mina. Eles estão ficando cada vez mais agressivos. Eu acho que o problema não vai ser o fantasma. Talvez não seja bem isso, mas enfim. Mas seria melhor se você não entrasse nas minas, porque... Porque os regulamentos dizem que visitantes não podem entrar. Então, aqui vai o que vamos fazer. Há um túnel de anexo que ninguém usa. Mas um mineiro foi lá algum tempo atrás. E ele viu algo estranho, ele disse. Nada como de costume. Então, eu pensei... Talvez... Seja o chefe dos fantasmas. Hum... Assim, essa é a sua tarefa. Se você aceitar, você vai entrar no túnel de anexo e eliminar o chefe dos fantasmas. Então, os fantasmas irão desaparecer e nós poderíamos trabalhar adequadamente de novo. Com isso, nós... Você tem alguma dúvida? Não. Ah, que bom. O túnel é bem ali. Vou esperar aqui. Dá só um instante que parece que quando a pessoa vai gravar, acontece tudo ao mesmo tempo, né? Nossa, deu um pigarrinho aqui agora. Bem, você não entendeu? Você vai parar dentro do túnel de anexo e destrói o chefe dos fantasmas. Dessa forma, depois que você terminar, poderemos trabalhar novamente. Vai ser ótimo. Pra mim, não parece muito bem ótimo, né? Um bilhete da sorte. Logo, vou ser promovido. Eu vou ser um supervisor em alma. Estou ansioso pra esse dia chegar. Todos os visitantes de fora estão proibidos de acessar as minas de fumaça. Ah, que conveniente, né? Ah! Oi! Você disse que a gente ia se ver de novo, mas não achei que fosse tão cedo. Ora, ora. O que temos aqui? Se não é Cacau e seu boneco pitoresco? O Batedor? Você é chefe dos fantasmas? Ah, não, não. Certamente não. Eu estou só de passagem, ao contrário da fumaça que está sendo extraída deste lugar páreo de metálico. No entanto, acredito que sei onde... No entanto, acredito que sei onde o ser que você denomina ser um ectoplasma pode ser encontrado. Para dizer a verdade, estou perplexo. Eu acho que é um daqueles objetos peculiares chamados de Edom esférico. Tentei muito bem me aproximar desta estranha energia, Mas a operação falhou sistematicamente até agora. Mas estou pensando... Talvez você, aquele que não tem um físico em ordem, Terá sucesso em filiar esta entidade espiritual para si. Convido você a tentar recuperar este Edom esférico, Movendo para cima e para baixo, à direita, por trás das minhas costas, púbebres. Púbebres, sei lá. Adom, Alpha, juntou-se a você. Que fenômeno excepcionalmente intrigante. Devo admitir que fiquei perplexo com essa inesperada metafísica reação. Acho justo, uma vez que este decidiu acompanhá-lo, Só posso aconselhar a tomar a melhor utilização possível do mesmo. Entendi. O chefe dos fantasmas não está aqui? Desculpe-me, mas temo que eu tenha que responder negativamente. Além desta energia, eu ainda não cruzei com um único fantasma sequer neste lugar. Não há nada aqui. Esta é uma espécie de ponto que gosta de desfrutar. O que está a procurar está localizado em outro lugar. Ah, puro também. Interessante. Nosso personagem também tem Alpha, Aron. Ele vai lutar comigo, é? Nossa. Interessante. Status Alva. Classe Pai. O pai? Ele tem uma família então. Nickname. Aron. Sei lá. Estado Puro. Nível 1. Ofensivo. Tá, então ele é ofensivo. Ataque, defesa. Tá, o Kukok. Classe ele é o salvador. Purificador. Então os dois são ofensivos. Não sei porquê, mas me deu uma coceirinha na garganta agora quando eu comecei a gravar. Eu sinto muito. Eu realmente não esperava. Eu tinha bebido água e feito tudo direitinho antes de aclamar. Não sei bem porquê, mas começou e agora eu não estou com vontade de começar o jogo de novo. Desculpe. Ah, você está de volta. Então, você eliminou o chefe dos fantasmas? Não. Ele não estava lá. Oh. Oh. Sério? Ah, porcaria. Eu. Bem, então, então eu vou ter que deixar você entrar pela entrada principal. Mas, as normas se opõem a isso. Tudo bem, eu suponho que este é um caso muito especial. Conforme estipulado no parágrafo 5. Então, bom, assim as minas principais estão à direita. Ali. Valeu, cara. Você vai encontrar o chefe dos fantasmas? Finalmente. Seria ótimo se isso fosse... Se isso for possível. Finalmente, sim. Seria ótimo. Há fantasmas por lá. Eles nos impedem de trabalhar adequadamente. Mas agora é intervalo pra mim. Não, 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 não. Calma, calma. Deixa eu conversar com um outro povo. Passa aqui. O que você está fazendo aqui? Por acaso, você é um inspetor? Não, senhor. Eu tenho um... Hum? Tá, eu estou só conferindo aqui porque parece... Sei lá, vai que tem um segredinho aqui. Algum item secreto. Nossa, mas não estou vendo nada. Deve ser só cenário, mas... Você veio para eliminar os fantasmas? Isso é uma boa notícia. Às vezes as lâmpadas não funcionam nos corredores mais extremos. E... E uma vez que tudo parece o mesmo por aqui, é fácil de se perder. Há fantasmas em todos os corredores. Tenha cuidado, senhor. E além disso... Quem deixou você entrar? Normalmente o regulamento proíbe visitantes externos. É, eu sou um caso especial, camarada. É por aqui? Hum, ali é um save point ou é o... Ah, é automático, tá. Mostrai-vos, filhos corrompidos. Eu sou a voz do perdão que vai eliminar as suas formas calamitosas. Podia ter chegado um pouquinho mais, assim... De boa, né? Prepare-se para sofrer meu julgamento. Nossa, esse negócio tá me dando uma vibe meio... Né? Meio pesada. Tá, meu Deus do céu, mano. O que eu faço? Véi, eu tô... Tá, a minha habilidade... Não, eu não... Eu não sei se eu te vou... Vai. Tá, eu matei. É, eles vão me atacar, eventualmente. E o outro, ele não... Cadê? O cara não me ajuda, não? Ai, meu Deus do céu. Tô fazendo alguma coisa errada, gente. Vai, 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 mata, mata, mata. Adversários purificados. Quatrocentos pontos de experiência obtidos. Oito cred recebido. Bilhete de sorte adquirido. Bilhete da sorte, bilhete da sorte. Ah, então cada um me dá um bilhete, não. Este Aaron está lutando ao meu lado. Isso é prático. Vamos purificar as outras galerias. Assim, é prático se ele fizer alguma coisa comigo, né? Mas... Tá, deixa eu ver como é que ele tá. Eu preciso achar um lugar pra salvar. Tá, pontos de vida. Os blocos amarelos não lhe permitem... Não lhe permitem de retornar ao vazio. Ótimo. Peraí, ele não tá me deixando... Pronto, desculpa. Ah, ele apareceu aqui comigo, que bonitinho. Tá, então vamos continuar aqui mais um pouco. Esse bloco evitou acesso às áreas mais profundas. Olha como ele fica se mexendo. Pra onde é que eu vou? Hum, segredo. Dois pedaços de carne belial foram encontrados. Cura todos os status negativos. Alterações negativas, recupera. Hum, deixa eu ver. Ah, o meu CP tá de boa, né? Quer dizer, eu restaurei, né? Eu vou ter que tomar cuidado. Tem alguns momentos que eu acho que eu vou ter que fazer extra... Ai! Socorro, Jesus! Ai! Ok, adversários purificados. 170 pontos. Tá, eu não sabia que isso ia acontecer. Ahn, isso aqui já é outra coisa. Melhor eu ficar por aqui mais um pouquinho. Ali está uma porta. Mas ela parece estar fechada pelo interior. Há um interruptor... Não, ainda não. Não sei, tô sentindo que isso aqui vai ser... Por que que eu não posso fugir? Meu Deus do céu. Toma! 170. Tá, eu perdi só um pouco da minha vida. Mas o CP tá ok. Ah, o bicho tá de boa, né? Mas... Não sei pra que que eu vou usar esses créditos. Deve ser algum dinheiro. Deixa eu ver se eu vou salvar de novo pra aumentar... É, coisa da minha vida, né? Não sou bicho, né? Tá, bora tentar lá embaixo. Ah, outra coisa aqui. Um coringa foi encontrado. Revive um aliado. Hum, entendi. Então eu vou ter mais aliados no futuro? Meu Deus do céu, que susto! Eu... Estou trabalhando. Estou sendo produtivo. Ai! Ai... Tchau 200 bilhete da sorte Ótimo, eu vou continuar mais um pouquinho Eu acho que não tem outro lugar pra eu ir agora, né? Ai Você de novo rapaz Tá, eu tô só atacando o máximo que eu posso por enquanto, né? Já que tem um save point ali pra eu poder me recuperar. Tá, acho que eu vou ter que ir pra algum lugar agora, né? Tá, eu vou tentar clicar ali no interruptor. Ai. Bora rápido. Não sei se que apareceu alguma coisa. Não, meu Deus do céu. Pior que não me deixa fugir. Pera aí. Eu me recuso. Eu vou tentar começar de novo, ver se eu consigo passar essa parte aqui sem ter que lutar com ninguém. Eu vou pelo menos tentar, né? Porque é muito injusto. Tipo, por que eu não posso fugir se eu quiser? Pelo menos no comecinho eu não podia fugir, não? Pronto. Aqui. Tá, bora lá. Há um interruptor estranho sobre esta lâmpada. Ativar. Ativar. Uma porta se abriu. Aqui? Estamos seguros aqui. Mas teremos que fugir quando acabar a energia. Os regulamentos proíbem visitantes externos de entrarem nas minas principais. Vá embora. Por que você abriu a porta? Os fantasmas vão nos atacar. Saia! Vá embora agora. Desculpa aí. Tá. Pedaço de carne. Ah, é culpa sua, rapaz. Você que deixa o negócio aqui aberto? É, então acho que eu não tenho escolha. Eu não sei ir pelo outro lado, né? O quê? Você veio das minas de fumaça? Sim. Mas... Mas... Mas existem inúmeros fantasmas. Os espectros. Lá embaixo. Sim. Você é um fantasma? Não. Então, quem é você? Você foi enviado pela rainha? Ou por Dedham? Não. Mas... 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 Por acaso você sabe lutar contra os fantasmas? Você... Você poderia destruí-los? Sim. Oh, isso... Isso seria ótimo? Nós... Nós temos... Fantasmas em nossos grandes celeiros. Celeiros? Ah... Sim. Hum... Você está nas fazendas de metal de Pentel. A parte leste da zona 1. As vaquinhas. Será que isso foi tirado de algum livro de estudo? Sei lá. Ó, na de... Cinco, Gascogne. Seis, Charolais. Poder... Tá. O nosso trabalho consiste em cortar o gado em dois e extrair as pedras metálicas que estão contidas nos cadávees. Precadáver? Que? Essas coisas aí? Todo metal de qualidade baixa é descartado, formando o terreno em que você está caminhando. O resto é purificado para fazer ferramentas e outros objetos. Alguns são colocados em caixas e enviados para as outras zonas, para que elas tenham... Eles tenham ferramentas e solo, eu acho. Ah, eu acho que isso aqui é em francês, ó. Os chifres entre parênteses indicam a categoria de metal. Os chifres entre parênteses indicam... Ou será que é espanhol? Indicam a categoria de metal. A gente... Tá. Como o primeiro dos quatro elementos... Ah, isso que ele está querendo dizer. O cara disse, esse é o primeiro dos quatro elementos. Eu fiquei confusa. Tipo, peraí, os quatro elementos não é água, fogo, terra e ar? Mas não, é os elementos de metal, né? Elementos tipo carvão, metal, essas coisas. Tá. Como o primeiro dos quatro elementos, é um elemento muito importante. No caso, o primeiro dos quatro elementos é pedra, sei lá, enfim. Eu não estou meio confusa. Porque sem metal, as pessoas não teriam onde caminhar. Elas iriam afundar e se afogar. Isso... E temos fantasmas nos grandes celeiros. Devo purificar as minas primeiro. Ah, sim, mas os celeiros não são grandes e... Seria bom se você pudesse se livrar deles. E rápido, porque o inspetor da rainha vai chegar a qualquer momento. Então, você poderia, por favor, tomar conta dos celeiros antes de qualquer coisa? É, eu já tentei espiar ali na mina, mas não tem nada. Está bloqueado o outro caminho. Não tem jeito. Certo. Ah! Ótimo, muito obrigado. Os celeiros estão à direita. Eles não são tão grandes, você verá. Isso vai ser rápido. Tem algum lugar para salvar, amiguinho? Os celeiros estão à direita. Muito obrigado por sua ajuda. Isso aqui é o quê? Ai, ai, ai. O que é isso, gente? O que foi isso? Era para eu pegar esse bicho? Bloqueado. Ah, as vaquinhas! Que bonitinha a vaquinha aqui, ó! Que lindinha! Eu vou poder ver a vaquinha? Isso aqui é o quê? Deixa eu explorar mais um pouquinho. Pedras. Essas bolas são aglomeradas de metal trabalhado, que serão enviadas para outras zonas. São, ahm, metálicos. Ah, servi-point aqui. Você vai destruir os espectros? Vá rápido. Estamos esperando o espetor da rainha a qualquer momento. Temos que prestar muita atenção na nutrição dos animais se quisermos metais de alta qualidade. Tá, então nesse mundo, ao invés de carne, os animais dão... Ahm, metal, né? Até a cor da vaca é meio diferente, né? Ah, não, 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 não! Então, aqui é o celeiro, é? Deixa eu ir do outro lado. Vê se tem algum segredo aqui, alguma coisa que eu possa mexer. Eu prefiro trabalhar aqui do que nas minas de fumaça. Pelo menos você lucra pelo ar exterior. É, eu não acho que é muito saudável esse negócio que eles estão vendo, não. Porque eles estão respirando muito forte, né? Eu acho que eles estão doentes. Não devemos nos apegar aos animais. Pois se você acabar se apegando, é difícil colocar as mãos dentro deles. Ah, então eles têm que abrir os bichos, mas aí por isso eles têm que matar? Que bizarro. É uma pena que eles têm que matar os bichinhos, né? Podia, né? Tá, né? Bora aí, bora enfrentar. Bora terminar. Não, 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 é verdade, eu não posso. O vídeo tá 27 minutos, se eu continuar, vai dar meia hora. E deixa eu ver um ângulo bom aqui. Pronto, assim. Pronto. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado no próximo Eu Trago Mais. Tô gostando muito desse jogo, não sei porquê, mas a estética e a maneira como algumas coisas acontecem é muito divertida. E, sei lá, eu gostei de dar vozes um pouquinho específicas pros personagens. Ainda é a minha voz, mas eu tô tentando mudar um pouquinho a entonação e a velocidade pra ficar um pouco mais característico de cada personagem. A do batedor, por exemplo, é um pouco mais parecida com a minha voz mesmo. A do gato é um pouco mais, assim, com entonação um pouco mais rápida e diferente. E a desses bichos aí é um pouco mais calminha. Ai, que vaquinha bonitinha. Pena que tem que morrer, né, tadinha. Eu, assim, eu não sou vegetariana nem vegana. Eu acho que eu nunca conseguiria ser. Pela minha força de vontade e pela minha condição financeira também. Querendo ou não, você viver uma vida de vegano e vegetariano é um pouco mais caro. E não acho que a gente tenha condição de fazer isso no momento. Talvez um dia eu até pudesse. Mas eu não gosto de maltratar os bichinhos. Tipo, eu acho que mesmo se for pra você matar, você não tem o direito de maltratar. Se for pra criar anima pra matar, você tem que tratar ele o melhor possível. Porque eu sei que pode haver casos de pessoas que maltratam os animais quando eles vão... Mesmo antes deles irem pro abate, por exemplo. E isso não é certo. Se você vai comer o bichinho, pelo menos trata ele direito pra ele ter uma vida confortável até chegar a hora. Ou então, sei lá, não come. Se você não quiser comer, tudo bem. Mas se for pra matar mesmo, se você tiver que comer carne ou alguma coisa, trata o bichinho direito. Pra ele pelo menos ter uma vida um pouco mais com dignidade e conforto até chegar a hora. Já que a gente tá sacrificando ele pra nós. E eu também não gosto dessa ideia de, tipo, produtos de animais. Eu sinceramente acho que tem que haver alguma opção sintética que você possa fabricar sem ter que usá-lo dos próprios animais. Já existe carne de laboratório, né? Talvez um dia possa fazer um negócio melhor. Eu sei que também tem polêmico sobre essa questão de você usar... Fazer testes de maquiagem em animais. E é realmente muito triste, porque eles não entendem o que tá acontecendo, né? Quando você tem que testar remédio, aí já é uma coisa diferente. Porque pode ter gente que pode precisar daquele remédio. Existem alguns remédios específicos que só podem ser testados e feitos de alguns animais. Eu ouvi falar, por exemplo, que tinha um tipo de caranguejo. Que acho que é o único caranguejo no mundo que tem sangue azul. E o sangue dele, ele é muito utilizado pra testar remédio. Tipo, todo tipo de remédio. Todo tipo de remédio você pode ser fabricado e testado com esse sangue. Basicamente o mundo inteiro. Então, a saúde mundial depende desses caranguejos. Então, nesse caso, infelizmente, não tem o que fazer. Muita gente pode acabar ficando doente, dando problemas. Tipo, mundialmente falando, né? Uma escala mundial. Então, nesse caso, infelizmente, o bichinho tem que ser sacrificado. Mas ainda assim, né? Tem que tratar ele o melhor possível e não abusar do bichinho, pelo menos. Pelo menos é isso que eu acho. Eu não acho que eu conseguiria ter o cometimento. É cometimento, né? Tipo, permanecer firme. E também a condição financeira pra ser vegetariana ou vegana. Mas eu acho que os animazinhos tem que ser bem tratados. Mesmo que eles, eventualmente, vão morrer. E eu acho que certos produtos e coisas não deveriam ser feitos com animais. Essa é a minha opinião. E acredito que cada um tem uma sua. Só resolvi citar isso aqui. Porque tocaram nesse assunto aí das vacas e tal. E é bem interessante como esse mundo aqui funciona. Eu tô ficando curiosa. Curiosa. Bom, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Com certeza eu vou beber um pouquinho de água. Eu vou beber água e ver como é que eu faço aqui pra minha garganta. Realmente me assustou. Não era pra eu estar tossindo desse jeito, não. Desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Amém.